Tá. Eu falei, porra, vou cair. É isso, meu. Aí cheguei lá, papel na mesa ali, demissão, chorei pra caralho, chorei pra caralho, liguei pro meu pai. Aí meu pai veio de me apoiar, falou, é filho, você só faz merda mesmo. Eu falei, caralho, pai, olha o momento da minha vida que eu tô, ainda você mete essa pra mim. Aí eu fiquei muito chateado, aí foi foda. Mas, moleque, eu ter sido demitido da Globo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí veio a Fazenda, fiz a campanha lá, a Record me chamou pra participar. Porra, aí veio o bagulho do Rezende, que foi um bagulho muito da hora na minha vida também. Moleque, então o canal do YouTube é muito bom. Que é isso, padrinho? Você não vai pôr gelo no vinho, não. Não, eu já pôs. Bota-se no canal, eu gosto assim. Moleque, é muito bom. Você ser independente é muito bom, igual vocês são aqui, porra. A gente é totalmente... Lógico, eu sou o cara que eu boto gelo no vinho e foda-se. Foda-se. Vocês fazem o que vocês quiserem aqui, vocês fazem. Isso é muito bom. Você não tem a marra com ninguém, sabe? Você não tem a rabo preso com ninguém. Caralho, vocês só fazem. Isso é uma delícia, porra. Mas às vezes você não se arrepende, não, mano. De ser muito você, principalmente na Globo. Você já sabia que você entrando lá, você ia ter uns... Tem que ser podado. Moleque, sim. Mas assim, o que me alavancou muito lá foi o que me derrubou. Eu sei desse jeito. Viado, falo um bagulho pra você. Se num dia eu tiver que ser outra pessoa do que eu não sou pra agradar os outros, eu prefiro não ser mais nada. Pra que que eu vou mentir pra mim? Eu vou viver uma vida que eu não quero, vou me enganar, pra, tipo, ter alguma coisinha ali, entendeu? Óbvio. Você vai podando ao longo da vida, porque você não pode ser um puta de um doente que vai fazer o que você quiser e achar que não vai ter consequência nenhuma. Você tem que fazer suas coisas do teu jeito. Entendeu? Lá dentro, assim, eu fui podando, 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 podando. Chegou uma hora, moleque. Caralho, ele tava só na raiz. Eu falei, filho, é a última machadada. Então dá. Então dá pra eu ir embora logo, pra eu viver minha vida, porra. Igual casamento, paizinho. É foda, você sabe que você é casado, porra. Fui já. Você não tá solteiro? Eu dei a última machadada. Você tá solteiro, Mítico? Tô solteiro. Você não? Não, graças a Deus. Tá namorado há quanto tempo? Três anos. Caralho, moleque, que da hora. Bonitinho. Você é solteiro, né? Tô solteiro. Até a Gabriela Augusto chegar. Até ela dar a última machadada. No meio do paizinho, filho. No meio do paizinho. Não, mas eu morro de medo disso. Ó, por exemplo, eu mudei bastante, me controlo bastante, mas eu tenho medo de, tipo, pode pra ficar tão, sei lá, chegar no mainstream e a gente tem que ficar meio coxinha, tá? Digo, ó, isso aí não fala não, ó, não faz isso. Mas aí você vai matar o programa. Se o pode pá virar coxinha, acabou. Porque aqui é o raiz, porra. Eu acho que é uma das últimas, mano, é uma das últimas coisas bem doidas, assim, da internet que tá rolando, assim, ó, pode pá. Sim. Porque, tipo, eu acho que todo mundo tá se privando de muita coisa por medo, né, do cancelamento, por medo dessa coisa. Então a gente ainda... Mas óbvio que dá medo, Mítico. Óbvio que dá medo. Abri teu Instagram. Pô, caso de São Paulo agora. São Paulo e 4 de julho. Eu tava lá no ônibus dos caras. O 4 de julho do Piauí, que tomou... 9 a 1. 9 a 1 de São Paulo, é de uma cidade chamada Piripiri. Lá no interiorzaço do Piauí. Caralho. Já foi pra Piripiri? Não, que eu lembrei da Gretchen. Exatamente. Aí eu entrei no ônibus e falei, pô, a música que vai embalar umas classificações. Piripiri, Piripiri. Au! Entendeu? Aí o torcedor de São Paulo, esse vídeo vazou, os caras ficaram puto. Pensou que você tava zoando. Zoando. Eu falei, gente, tá maluco. O que o Zé Neto fez com o São Paulo foi muito pior. Ninguém falou nada. Completamente homofóbico. Não, falaram, falaram. Ah, para. Mas tá louco, eu vi um monte. Mítico, ser cancelado é horrível. Tchau. Tchau.